Arte e Cultura. Exposição Volpe Popular está em cartaz no Museu de Arte de São Paulo. Alfredo Volpe retratava a cultura popular de diversas maneiras. A mostra Volpe Popular expõe 96 obras de Alfredo Volpe, pintor italiano que veio morar no Brasil ainda na infância, no século XX, e foi considerado um dos maiores e mais importantes pintores do país. As obras de Volpe marcaram o modernismo. Cores, formas e repetições marcaram o estilo do artista. E ele, a partir dos 20 anos de idade, mais ou menos, já começa a ter uma produção mais autoral, mas ele é um artista que vem de uma classe trabalhadora, na verdade, e os primeiros trabalhos dele foram como encadernador, merceneiro, encanador e pintor de paredes. Mas, curiosamente, nos anos 50 ele já tem o reconhecimento da crítica, mas, se a gente colocar isso em perspectiva, ele já tinha por volta de 60 anos. Volpe retratava a cultura popular, diversas cenas urbanas, fachadas de suas casas em Itanhaém e Mogi das Cruzes, retratos de pessoas, temas lúdicos que se misturavam com temas náuticos, mastros e as famosas bandeirinhas de festa junina. Alfredo Volpe era ateu. Mais inspirado na religiosidade popular, pintou muitos santos católicos entre os anos 30 e 50. São pinturas que dizem de um espaço transcendental, mas são pinturas que dizem do próprio espaço da pintura, então ele está interessado sempre em jogos cromáticos. Você vai vendo as pinturas da exposição que sempre tem relações, por exemplo, entre verdes e vermelhos, rosas e azuis, azuis e verdes, que são cores e combinações cromáticas que ele usava bastante, mas também contextualizando esses santos e santas para o contexto brasileiro. Então, a Santa de Viges é uma santa negra, tem o anjo, que também é um anjo negro, e assim por diante. Os detalhes peculiares de suas criações encantaram os visitantes. É interessante a trajetória dele, que ele saiu da Itália, que ele trabalhou na construção civil e ele criou sua própria técnica com ovo. Então, encarar essa transformação dele e as obras dele com geometrização e suas fases de artista foi muito interessante mesmo. Eu estou achando bem interessante porque dificilmente a gente tem a oportunidade de ver tantos trabalhos dele juntos e até poder ver a evolução mesmo do artista, como que mudou o processo dele nas obras. As obras estão distribuídas em sete núcleos e acompanham as diferentes temáticas produzidas pelo pintor. A exposição vai até o dia 31 de julho e às terças e quartas-feiras a entrada é gratuita. Laís Peçanha, para Rede Vida de Televisão.